Olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like que agora está com vocês o react do episódio 5 da quinta temporada de Yoshimush Pedal e vamos começar o react Esse filho fica batendo o microfone Ele está empolgado, vai acabar com a minha desenergia já no começo É o sonho deles, né, sempre, trabalhar com, trabalhar, terminar com um time inteiro, ganhar um time inteiro Não é impossível, mas para conseguir Nossa, por favor, alcança eles Ah, lá vai, bonita Deve acontecer alguma coisa Awww O menino devia estar descansando É, estamos felizes demais, vai acontecer alguma coisa É o que eu falei Labertura Veteranos Uou Oxi É, óbvio, querido, isso é uma corrida Tá, pega Acha que ele ia deixar cair É, óbvio, que vai valer a pena É, óbvio, que vai valer a pena Tadinho, esse aí nunca correu, né, com eles assim, na intercologial Então, talvez no próximo ano ele vá. Mano, ele vai acabar caindo. É, filho. Ah, tipo, pra ele já tá bom chegar até aí. Nossa. Ele tá chorando. Oh. Ah, gente. Nossa, que legal isso. Olha a linha de chegada, alcançar a racônia. Eita, acabou pra ele, mano? Todo mundo tá muito cansado já. Ele é primeiranista, né? Ele não entende direito. Ainda. Ah, você vai ter os outros, né? Ah. Tanto que ele tá chorando. Nossa, mano, que incrível. Mano, a animação dessa temporada. Eu espero que estejam guardando a animação pra certos episódios. Tipo o Nuda contra o Manama, que tem que acontecer. Tá no pôster dessa temporada. Tem que estar. Eu espero que a animação esteja lá, pelo menos. Porque a animação desse, até agora... Quantos episódios será que terá? Vinte e pouco? Sempre tem isso, pelo menos. Droga. Mano, que vai ser o próximo. Vai ter outros. É, óbvio. Quem vai disputar a montanha? Ele não conhece a roupa, eles fazem impossível. Foi triste. Nossa, olha lá vai ele. Pelo menos ele realizou o sonho dele, né? De correr com tudo no intercologial. Ah, ele vai cair. Ah! Ele falou sharingan, eu tô doida. Gente, ele falou sharingan. Eu não tô doida, não. Ah, ele já tinha falado pra Teixinho. Pelo menos ele já tinha falado, né? Nossa, gente. Ai, essa corrida é... Ai, essa corrida é... Ai, essa é a médica dos nossos sentimentos. Ah. Awww. Ninguém vai buscar ele, não? Ele é um bom líder, mano. Ele é. É óbvio, é a dupla dele. Ixi. Não é o Manami. Ele tá deixando o Manami pra alguma coisa. Ah, não, ele tá usando ele só pra puxar mesmo. Achei que ele ia estar ele já na montanha. Ai, gente, tá bom. Ai. Awww. É a primeira mista dele, né? Eu sempre olho pro celular pra ver se tá gravando, né? Eu acho que ele só vai chamar ele quando começar a respeitar ele. Aí ele vai chamar ele pelo nome. Ele leva demais. Ele não quer que eles saibam que ele treina Ai meu Deus, ele é muito... Ai, cabulho Vocês viram esses movimentos? Meu Deus, animação, eu vou parar de falar Eu vou parar de falar Ah, não, eles já estão disputando a montanha? Ah, é a da montanha? Ah, eles são muito... Betidos Ixi Ele não vai abandonar, não faça isso, cabelho Aqui Apesar que no terceiro dia eles não dão muito valor mesmo a esses prêmios Eu de corrida e eu de subir a montanha Ele não vai atacar não Ele não é louco? Ele não é louco Ah não, esse daí é o trecho da velocidade O da montanha não chegou ainda não É mesmo, eles são velocistas E o Manami e o Onoda, eles são escaladores Então eu acho que eles vão tentar subir lá da montanha O lever Ele não vai entrar A inaugura Ele não vaietic Ele não vai estar Mas não tem ainda Ele não vai parar recuperar Ele não vai ser Ele não vai ser Ele é um Ela desde o Leste Ele não vai estar Ele está Ele evoluiu mesmo, hein? Hum, cresceu. Os esportes fazem isso, mano. Eu já assisti vários animes de esportes, eu vejo o quanto os personagens evoluem conforme vão passar as partidas e eles vão conhecer os oponentes. Eita! Eita, pega agora! Vai, que a Mureka você consegue. Mano, será que ele vai ganhar ou perder? Meu Deus! Droga! Câmbra! 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 Eita, mano! Ele vai sair da corrida! Ah, o mais um que já vai sair Vamos perder dois já sim Por isso que é seis né, seis chances do uniforme chegar Ai meu Deus Ai 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 A perna foi o que a gente quer mano, agora A criança deles é tão forte Ah, ele viu, testou muito isso Ah É, veja ele evoluindo Ah, pra fazer ele crescer mais ainda O cabelo vai dar um gritão pra elogiar ele Ah, olha aí que ele ia gritar Ah, que legal, motivando ele Ah Ah Com medo Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam desse episódio Comenta aqui embaixo pra mim E esse episódio mostrou mais O crescimento, o amadurecimento Do Kaburagi E não só isso, mostrou também que Mesmo não sendo mais novatos Eles continuam sendo Sendo mais novos do que os mais velhos E como eles respeitam os mais velhos Como eles têm admiração pelos mais velhos Foi muito bom esse episódio, gente Foi muito bom Eu amo ver amadurecimento, evolução de personagem Ainda mais que esse anime tem vários personagens Eles gostam de Focar em personagens secundários Tipo o Ayurag, ele se esforçou tanto Deu tudo dele E acabou o intercolegial pra ele E nunca mais vai ter Ele não vai fazer mais parte do colegial É o terceiro ano dele Mas ele deu lá tudo dele E ele terminou feliz Mas viu o sofrimento da equipe dele Tendo que deixar ele pra trás E agora o Kaburagi Vai ser o próximo aprendimento Tipo Enfim Aqui tem a playlist, gente Pra vocês maratonarem Um beijo Fui com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau